Vamos lá, colheita de cipó? Yuri, isso aqui é cipó milhome Cipó milhomes Eu quero logo dizer pra você Que eu sou uma daquelas pessoas que eu tenho a teoria De que cipó, você não pode sair cortando cipó Porque cipó você precisa conhecer de cipó Eu prefiro não ficar como entendedor de cipó Mas esse cipó aqui é altamente poderoso E ele chama cipó milhomes, cipó milhomes Poderia ser mil mulheres, mas é mil homens Mas por causa do que? Por causa do... Carlos Chagas Que tratou de mil homens com esse cipó aqui Lá com a questão da doença Os índios usam ele muito, né? É, pô, isso aqui que tratou a doença de chagas, cara Isso é poderosíssimo Esse cipó aqui é fabuloso Aqui, ó Você que introduziu ele aqui dentro, né? Sim, eu que introduziu, claro Porque aqui na natureza tem dele Mas aqui dentro do sítio não tinha dele Você espalhou semente, agora Nessas pezinhas não E não tinha aqui na região Aqui não tinha, não Aqui não tinha, não Tem várias mudas ali, não tinha, não Não Tô com várias mudas ali dele Porque ele tem o... Como é? Papo de... Papo de peru Papo de peru É, acho que é, né? Cipó tu tem que entender de papo de peru É, tem papo de tudo, né, Yuri? Mas papo de peru Que é? Porra, brincadeira, rapaz Eu entendo de cipó, pra caramba Olha aí, ó Viu? É isso aí Então, pessoal, ó Vou mostrar lá as mudinhas As mudinhas do cipó milome Beleza? Vamos mostrar lá Tampam 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 Yuri, ó Tem que entender e conhecer, ó Isso aqui são as mudinhas Do cipó milome, ó Pequenininha Mas muda Mas muda Mas muda Porque essas mudas Ela, conforme você mesmo falou Olha lá, outra muda, ó Olha como é que tá bonita essa, ó Entendeu? Ih, tô escutando o bolo dos cachorrinhos, cara É, vocês tão na floresta Entendendo? Vamos ali Eu vou te mostrar mais um cipó milome aqui, ó Vamos que vamos Temos aqui, ó Olha a grossura que tem esse cipó Olha a grossura Isso Parte pra visual aqui Pamparará Tampam Olha aqui, mania Esse tá bonito, hein Esse tá bonito É, é por isso que eu tô te falando Pra entender de cipó Olha, olha, olha Olha de onde sai o cipó Quem planteou esse cipó? Esse foi o primeiro que eu plantei aqui Caramba Esse foi o primeiro que eu plantei aqui Foi o primeiro Sim Já tirei de outro lugar e trouxe pra cá Show de bola Por isso que eu tenho medo de alguém vir com o facão Tem as pessoas que vêm com o facão e entram na mata Chega aterrorizando, hein Chega aterrorizando, sai cortando tudo E aí ele não sabe nem o que que tá cortando Chega assim, mete o facão Por exemplo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma erva, cara É É Branda-fogo, né? Branda-fogo Pode ver Valeu, galera aí E aí E aí E aí E aí E aí